esquece aquele estereótipo do vendedorzão. Sabe o vendedorzão? O pastinha que chega e fala, olá, meu nome é Conrado Adolfo. Eu sou o vendedor profissional e agora vou lhe vender tudo o que... Esquece esse cara. Esquece esse cara. Quando você fala, eu não gosto de vendas, você não está falando, eu não gosto de vendas. Você está falando, eu não sou esse cara. É isso que você está falando. A mesma coisa que eu vou falar é o seguinte, alguém chega para mim e fala, ah, eu não sou bom em falar em público. Não, eu não sei falar em público. A pessoa fala, eu não sei falar em público. Aí eu pergunto, quando você chega na frente do público, você fica mudo? Você perde a capacidade de falar isso? Não, não, não é isso. Quebra de padrão. Isso em PNL se chama metamodelo. Quebrou o padrão. Quebrei a generalização. A generalização. E daí eu falo, não, é que eu não falo bem. Você não fala bem comparado a quem? Essa é uma quebra de objeção muito importante. Comparado ao quê? Comparado a quem? Comparado, por exemplo, ao Silvio Santos, vai. Entendi. Então, peraí, deixa eu entender. Você está me falando que você não fala tão bem quanto um cara que pratica isso há 120 anos. É isso que você está querendo me dizer? É isso, né? Que foi o cara que mais vendia cerveja na balsa Rio Niterói, cerveja Antártica de todo o país. Que foi o cara que começou na rádio, foi para a TV, passou pela Tupi, passou pela Rede Globo, montou o SBT, é esse cara. Você está se comparando a ele, é isso daí? É isso mesmo? Tem certeza? Aí o cara fala, não, é, é verdade, ok. Eu falo, não, então, peraí. Comparado ao Silvio Santos, cara, sei lá, nem o Bill Clinton é bom, nem o Obama é bom. Agora, você não pode se comparar ao Silvio Santos. Então, você começa a quebrar a objeção. Quando você faz uma pergunta, você descobre qual é a verdadeira dor. Mas o ponto é, você fala, eu não sou um bom vendedor, eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu tenho vergonha de vender. Talvez você esteja se comparando, ah, eu não sou um bom líder. Você está se comparando a quem? Ao Abílio Diniz? Ao Bill Gates? Você está se comparando a quem? Comparado a quem você não é um bom líder? Então, você não pode se comparar a esse vendedorzão. Porque esse cara, ele não é um bom vendedor. Sabe por que o vendedorzão não é um bom vendedor? Porque ele parece vendedor. As pessoas odeiam, as pessoas adoram comprar, mas odeiam que lhes vendam qualquer coisa. É uma frase de um cara chamado Jeffrey Guitomei, que escreveu um livro chamado A Bíblia de Vendas, que é um livro excepcional. As pessoas adoram comprar, mas detestam que lhes vendam qualquer coisa. Quanto mais você se parece com aquele vendedorzão padrão, pastinha, pior você vai vender. Então, você não tem que ir na direção de um cara que parece vendedor. Você vai vender muito, quanto menos você parecer vendedor, menos você vai vender. Quer dizer, mais você vai vender. E quanto mais você parecer um vendedor, menos você vai vender. Porque as pessoas não gostam de vendedorzão. Elas não gostam. Cara, elas gostam de gente que é igual a elas, porque existe conexão. Se não existe conexão, a pessoa não compra. E o vendedorzão não tem conexão, porque ele não escuta o outro. Ele só escuta a própria voz. Ele é um cara que diz assim, Olá, meu nome é Conrado Adolfo. Ele tá escutando a voz dele, cara. Ele tá escutando mais ninguém. Ele não escuta. Simplesmente, a pessoa que escuta é a pessoa que se conecta. E a pessoa que escuta, ela faz perguntas. Porque pra você escutar alguém, você tem que estimular aquela pessoa a falar. E aí você pergunta pra ela, pra que você escute ela. E escutando ela, ela se sente ouvida. Se sentindo ouvida, ela se sente importante. Ela sente, cara, eu importo pra essa pessoa. Eu sou importante. Ele se importa comigo. Você está considerando essa pessoa. Considerar significa conjunto ciderestrela, sideral, né? Considerar é colocar a pessoa junto às estrelas. Desconsiderar é tirar ela de lá. Então, quando você escuta a pessoa, você está considerando ela. Você está tornando ela importante. Ou seja, você se importa com ela. Você quer realmente saber qual é o problema. Você tem um produto pra vender. Mas também nem seja. Talvez não seja aquele produto. Você pergunta, 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 pergunta. E quando você pergunta, você entende onde que você vai se conectar. Um dos principais segredos pra sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você no meu próximo curso Scripts que Vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo pra você saber mais sobre esse curso que eu vou dar pra sua empresa.